Olá, eu sou Edna Lins, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC e nós vamos dar prosseguimento a Vênus de Milo, ok? Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai fazer ela mais uma tonalidade moderna pra não ficar... pra poder ficar ela no nosso tempo, né? Porque ela é linda, maravilhosa, mas dentro de um contexto clássico, certo? E o que nós vamos fazer não tá em contexto clássico, certo? Aliás, tem muitos artistas que povoam os livros, as galerias, com ela, entendeu? E ela na forma mais moderna possível. Tchau. 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 deste moderno, a gente tira um pouco da linhadura. A gente tira um pouco da linhadura, a gente tira um pouco da linhadura. A gente tira um pouco da linhadura, a gente tira um pouco da linhadura. A gente tira um pouco da linhadura, a gente tira um pouco da linhadura. O Prachitelis foi arquiteto, pintor e você vê que praticamente você nem ouve mais falar nunca mais sobre esses gênios, Prachitelis. A gente tira um pouco da linhadura. 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 Praticamente eu deixei, eu desenhei e deixei, porque não tem lugar para correr muito para poder fazê-la, certo? E eu já deixei ela mais ou menos já desenhada e chapada, né? Já chapada também. E aí? 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 Eu tô trabalhando com ocre? Eu acho muito gratificante quando você trabalha com óculos, porque ele é neutro. Nós vamos dar prosseguimento à outra aula, certo? Para a gente ver a precisão de onde você pode terminar, certo? Então, na outra aula, a gente, na outra seguida, essa daqui, a gente dá mais um...